Muitas vezes O amor da humanidade se acabou Quantas vezes ouço alguém falar Que o bom sentimento terminou E assim a humanidade vai vivendo Desvairada e sem respeito Vivendo por viver Morrendo por morrer Sem se importar Com o errado ou qualquer direito Pois Jesus é a saída Jesus é a voz e vida E agora muito mais Que está voltando o seu amor Sem se importar o seu amor E ao invés de uma santa E ao invés de uma sangra Com o forte e poderosa Com o forte e poderosa E ao destino amorosa Com o forte e poderosa E ao invés de uma sangra Com o forte e poderosa Que o forte e poderosa A voz e poderosa E a voz e poderosa Com o forte e poderosa Com o forte e poderosa Quantas vezes ouço alguém falar Que a humanidade está se destruindo Quantas vezes ouço alguém falar Que as profecias estão se cumprindo Quantas vidas novas tão pequenas Dos vícios se entregam e se jogam Os desencontros e incertezas desta vida Alucinadamente se consomem esse afogo A Jesus é a saída A Jesus é a saída A Jesus é a paz e vida 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 Vida neste mundo não vale a pena Quantas vezes vou só bem falar Que mentira e enganar são coisas pequenas Porém assim nem fale e assim faz Dificilmente encontrará a felicidade Precisa aprender o que é correto Precisa conhecer o que é certo Desta igreja que ensina a verdade Pois Jesus é a saída Jesus é a saída Jesus é a servida Jesus é a servida Agora muito mais Agora muito mais Pois está mostrando seu amor A través de uma santa A través de uma santa Forte e poderosa Forte e poderosa A princípio a provada Maria Celestial E o Cristo Consolador Nesta igreja após a vida Nos ensina a verdade O Senhor É a salvação Que é o Senhor Para que venha A fé e a paz Para que venha Para que venha O Senhor E a paz Amém.